Fala galera, DR18 Gameric na área com vocês para mais um vídeo rapaziada. Galerinha, no nosso vídeo de hoje nós vamos confirmar para vocês quem serão os dois novos jogadores especiais em destaques na loja eFootballPoint, galera. Lembra que a gente já confirmou para vocês aí que vai vir o Delete? Então vamos confirmar quem vai ser o segundo jogador e como esses craques ficam no level máximo, galera. Do level 1 até o level máximo eu posso falar, são tops, galera. Quero dar todos os créditos dessa informação para a galera da PES Insider. Quem puder, sigam eles. O link das páginas deles estão aqui na descrição desse vídeo. Sigam eles lá que a galera é braba demais, beleza? Também não se esqueça, galera, de deixar seu like. Muitas pessoas assistem o vídeo e esquece do like. Seu like está ativo, muito obrigado pelo seu like. Se for possível também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Grupo de WhatsApp é muito mais, que é muito importante, nos ajuda muito. E claro, se não quiser perder nenhuma novidade no mundo do PES, mano, se inscreva aí embaixo, onde está escrito inscrever-se. Ative o sino e coloque todas as notificações, beleza? Então, galera, aqui na loja eFootballPoints, nós teremos aqui dois novos jogadores que vão substituir esses dois jogadores aqui, ok? Então, ADR, quando vão vir esses novos jogadores? No dia 2 de maio, dia 2 de maio, vão vir esses dois jogadores que nós vamos colocar aí, dia 2 de maio, às 23 horas, ok? Vamos lá conferir. Olhem só como ficam o Delete e essa outra fera aí que ganhou a votação também do Manchester United no level máximo. Antes da gente conferir, um aviso rápido aqui, lá da galera do Ego Pro, galera. Vem comigo. É, galera, e nessa última, segunda e terça-feira, tivemos aí a nona e a décima rodada do Ego Pro que está pegando fogo, galera. O negócio está ficando quente lá no Ego Pro, hein? Faltam só mais duas semanas da fase de pontos e a tabela já está começando a se desenhar para os playoffs. Se liguem só. Vamos começar com o líder, né, rapaziada? O Corinthians, que dominou a semana. Venceu o Flamengo por 4x2, um jogaço, né? O Corinthians abriu 4x0, depois o Flamengo correu atrás e conseguiu ainda fazer dois gols. Resultado final, Corinthians 4, Flamengo 2. E na terça-feira, na décima rodada, o Corinthians venceu o Atlético Mineiro por 2x1. O Flamengo, além de ter perdido na nona rodada aí para o Corinthians de 4x2, também na décima rodada perdeu para o Santos, galera. Que, além dessa vitória, né, teve uma derrota para o Botafogo. Já o Vasco, rapaziada, entrou numa maré de azar. Há quatro jogos sem ganhar, o time perdeu para o Inter e empatou com o Botafogo. Apesar da derrota para o Corinthians, o Atlético Mineiro venceu o São Paulo na parte de cima da tabela. Que jogaço, galera. Que jogaço. Estava 1x1 até os 93 minutos de jogo. E no último minuto, o Atlético Mineiro conseguiu o gol da vitória e venceu por 2x1. A semana terminou com um confronto entre São Paulo e Inter. O todo poderoso, São Paulo, levou a melhor sobre o time do Internacional. Então, galera, estamos aqui para poder mostrar para vocês essas duas feras que vão vir na loja Futebol Points. Já para adiantar rapidinho aí, ó, ó. Olha no level máximo esse delíte, mano. Já vamos mostrar porque tem um outro aviso aqui, galera. Sobre a manutenção de hoje, tá, galera? A Konami mandou aí, ó, um aviso aqui que a manutenção de hoje vai de 2 da manhã até 10 da manhã UTC. UTC não é horário de Brasília, tá? Normalmente, as manutenções são de 2 da manhã até 8 da manhã UTC. Não é horário de Brasília. No caso, horário de Brasília é de 11 da noite até 5, 5 da manhã. Ah, esse é o normal. Mas essa semana vai ser até 10 da manhã UTC. No caso, até 7 horas da manhã aqui no horário de Brasília. Então, essa manutenção de hoje vai, especialmente, vai de 11 horas da noite até 7 horas da manhã, tá? Nesse aviso que a Konami mandou aqui, ó. Todos os serviços online ficarão indisponíveis nesses horários e a duração da manutenção pode ser estendida caso necessário. Agradecemos pela cooperação e compreensão. Então, a princípio é até 7 horas da manhã, mas se eles precisarem, ela é estendida mais um pouquinho. Será que vai ter de novo, mano? Estranho, né? Estranho, mas vamos lá. O primeiro que nós já tínhamos adiantado pra vocês aí, mas não dava pra mostrar ele no level máximo e tal, é o Delete que vai vir na loja, galera. O Delete, no level 1, ele já vai vir no overall 91. Tá, galera? 91. Overall dele. No level 1, ó. As principais características dele aí, se você quiser ver status por status, vai pausando o vídeo. Lembrando que isso é no level 1, tá? Agora, no level máximo, esse Delete, galera. Ó. 98 de overall Delete da loja. Principais características dele, galera. Olha isso, mano. Cabeçada, 96. Impulsão, 98. Talento defensivo, 96. Desarme, 97. Contato físico, 98. Principais habilidades, ele tem aí a cabeçada, passe de primeira, passe na medida, marcação individual, interceptação, afastamento acrobático, liderança e espírito guerreiro. O estilo de jogo dele é provocador. Muito brabo esse Delete, né, galera? Muito brabo mesmo. Temos aqui também, né, o segundo que vai vir na loja aí, o mais votado do Monster United foi o Grand Old, galera. Grand Old aí, ó. No level 1, tá? No level 1, como nós podemos ver aí. Overall 86 de ponta direita. Principais características dele no level 1. Pior pé frequência, 4. Pior pé precisão, 4 e só. Agora, ele no level máximo, overall 97. Principais características dele no level máximo. Finalização, 99. Força do chute, 98. Pior pé frequência, 4. Pior pé precisão, 4. São essas as principais características dele. Principais habilidades. Nós temos aqui. Pedalada simples, 360 graus, corte de calcanhar, puxada de letra, chute de longe, controle da cavadinha, precisão à distância, curva para fora, malícia e super substituto, galera. E estilo de jogo lateral móvel. Fale para mim aí nos comentários se você vai contratar uma dessas duas feras ou até mesmo os dois ou quem sabe nenhuma. Eu gostei muito, particularmente, desses dois novos jogadores especiais em destaques que vão vir na loja eFootballPoints. Então, galera, é aqui na loja eFootballPoints que eles vão aparecer, né, rapaziada? Vão substituir aqui esses dois. A galera do PES Inside cavou que vai ser no dia 2 de maio que eles virão na loja, mas eles não deram 100% de certeza, tá? Da data, eles não deram 100% de certeza. Então, a princípio, dia 2 de maio, eles vêm na loja. A DR, eles vão valer quantos eFootballPoints? Cada um deles vai valer 1.500 eFootballPoints, beleza? Então, galera, não se esqueça, comente aí se você vai querer contratar um dos dois que vão vir na loja, se você vai querer contratar os dois que vão vir, se você não vai contratar nenhum ADR, não vou contratar nenhum. Mas, principalmente esse Delete aí, meu parceiro, tá bravo aí, esse Delete tá bravo. Eu acho que é o melhor Delete que já veio até o momento, se eu não estiver enganado. Não se esqueça também, além de comentar, de deixar seu like, mano. O like tá ativo, mano. Muito obrigado pelo seu like. Se for possível, também compartilha esse vídeo, mano. Nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp e muito mais, que nos ajuda muitasso. E, claro, meu irmão, gostou do nosso vídeo de conteúdo, vai acompanhar, não quer perder nenhuma novidade no mundo do PES? Se inscreva aí embaixo, onde tá escrito inscrever-se, ative o sino e coloque todas as notificações. Beleza, galera? Então é isso aí. Muito obrigado por nos assistir até aqui. Um abração e tchau, tchau, galera. Fui! Um abraço! Tchau, tchau, tchau.